Meninas, eliminei 5kg a fim de apenas um mês. O famoso secador natural, poderosíssimo. Volte a vestir o seu número ideal, meninas. Volte a vestir aquela roupinha que ficou no guarda-roupa, que não cabia mais em você, vai voltar a caber. Eu sou a prova viva disso. Além dos resultados das minhas clientes, eu trouxe aqui também os meus resultados. E é isso, hein? Não percam mais tempo, aproveitem a nossa promoção. Tá com desconto, com pote grátis, frete grátis. E eu ainda tô dando dois bônus pra vocês, pra auxiliar no tratamento. Então, ó, não tem mais desculpa. Projeto Verão Magrinha. Tá aí, eu quero ver todo mundo satisfeito com o seu corpo, voltando a vestir aquela roupinha que não dava mais. Usando aquele biquíni e ficando maravilhosa no verão. Bora começar o Projeto Verão Magrinha. Fórmula 100% natural. Apenas 2 cápsulas ao dia. Saí do número 40. Voltei a vestir 38 a 36. Essa bermuda é 40, tá? Vou ter a vestir 36, 38. Tem bermuda que é 36, tem bermuda que é 38. Quer saber mais? Acesse o link na minha bio. a gente vai ver o projeto. Tchau. Tchau.